O que será que Snoop está pensando, né cara? Olha aí, ó. O que será que ele está pensando olhando para essas águas cristalinas, hein rapaz? Eu vou te dizer. Deixa eu ver a música aí, deixa eu ver a música. Meu amigo Chad Brown e Alcione Nazaré, rapaz. Há quanto tempo, olha aí cara, há quanto tempo você está vendo. Olha o banquinho aqui, que o banquinho faz parte aqui, ó. Olha, olha. Rapaz, olha, Beninho de Paula cantando com Alcione nos áureos tempos, né Marro? Olha aí, ó. Eita Alcione. Vai, 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 vai. Sali Brau, abraço, beijo Sali Brau. Tá bom, olha. Pessoal, o ano está acabando. 2017 está vindo aí, é hora de... E você fazer planos para o ano que vem. Novos planos, não é verdade? Mas que tal, dessa vez, fazer planos que você vai conseguir realizar? Isso é que é importante, hein? Como comprovar uma Honda nova? Como comprovar a renda para comprar? Não precisa, você vai lá e compra. Isso mesmo. Com o consórcio Honda, você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele, as parcelas cabem no seu bolso e pode que você realiza a compra ou a troca de uma forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues. E o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quer uma Honda Pop? Hein? Hein? Quer? Olha aí. Grave esse número aí. Como é? Como é o número aí? Hein? 110i. Não esqueça. Honda 110i. Essa está com parcelas mensais a partir de R$104,00 sem juros. Preste atenção. Sem juros. Isso mesmo. O seu plano é ter uma Honda PIS 110i. Então, escuta só. Parcelas mensais a partir de R$133,00 sem juros. Não perca tempo. Vai agora mesmo a concessionária Honda. Faça o seu consórcio de comércio realizando os seus planos, né? Olha, eu quero mandar uns abraços. Vamos mandar uns abraços aqui para o pessoal do Estúdio Vicência. Minha amiga Jaci, né? O Estúdio Vicência que produziu a nossa, a nossa, vem para a preta, né? Estúdio Vicência. Olha aí, ó. Muito bonito. Lá na galeria, na galeria do Ibis, né? Sucesso total. Alto nível, alto gabarito para deixar homens e mulheres cada vez mais lindos, né? Um abraço também para o pessoal da Ambev. Cadê o pessoal da Ambev que está ligadinho com a gente aí? O meu amigo Bernardo, o meu amigo André da Ambev. E todo dia é dia de responsa, você sabia? Todo dia é dia de responsa. Tem responsabilidade. E a Ambev é a maior empresa de cerveja do mundo. Olha a Ambev, só um pouquinho. Deixa eu ver o grito. Deixa eu ver o grito, ó. Olha o grito aí, ó. Papai, legal, né? Não, Ambev. Olha, o outro abraço que vai aqui é para a minha amiga Solange Lobo, da Complemento, né? Que está com desconto de 20%, 30% e 40%, sabia? Complemento tem no Tropical. Complemento tem na Avenida Marestal Castelo Branco. E complemento tem lá no Marico Center, né Solange? É, agora, antes de acionar, eu quero mandar dois abraços. Um para o meu amigo Cláudio do Manzocu, que está com promoções maravilhosas, né? Você sabe que o Manzocu hoje é a casa do sushi que todo mundo bate palco em São Luís do Maranhão, né? Lá na Avenida Litorânea, olha aí, ó. Manzocu. Uma casinha de balada, de coisas bonitas, né? Não, parabéns também ao meu amigo Mário Tchela, meu amigo Jean Mário Tchela, na pizzaria Majorasca, Majorasca, não é não? A Majorasca, amanhã tem rodízio na Majorasca, você sabia? Amanhã tem rodízio na Majorasca, meu amigo, rodízio na Majorasca, não é não? Que isso é, vamos transacionar, jogar no ar, vamos lá. Poluição, recorde causa fechamento de escolas na Índia, meu amigo, veja que a apreciação, o mundo chegou, não é esnubre que está feliz aí, né? Com o Charlie Brown e o Andumar, né? Joga aí, vamos lá. Moradores de Nova Delhi se reuniram para protestar diante do pior episódio de poluição do ar na capital indiana registrado nos últimos anos. O governo local declarou medidas extremas para combater o problema. Entre elas estão o fechamento das escolas por três dias a partir desta segunda-feira. As autoridades também ordenaram a suspensão de obras, o fechamento de uma central elétrica, o reforço da luta contra a queima de lixo e que as estradas sejam regadas para impedir que o vento espalhe o pó. Há dias, uma espessa camada de névoa cobre o céu da capital indiana. Nova Delhi foi designada em 2014 a cidade mais contaminada do mundo pela Organização Mundial da Saúde. O novo episódio de poluição foi desencadeado pelas celebrações da Festa das Luzes, que tem a tradição de queimar milhões de fogos de artifício. Os indicadores de partículas finas na atmosfera superaram pela primeira vez a barreira dos mil microgramas por metro cúbico do ar, mais de dez vezes os valores recomendados pela OMS. Olha, um grande abraço aos radialistas da nossa difusora MFM, né não? Paulinha Lobão, Nilo Gomes, Silvão Alvo, Silvana Lobato, Robson Júnior, Ricardo Batir, Leandro Miranda, Marcelo Minardi, Paulo Negrão, Helena Leite, Joel e toda essa galera aí, o Juarez que faz o Canta Maranhão. E a difusora continua cantando pra você pelos céus do Brasil, vem a hora de... Tchau, até amanhã.